E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um método de dinheiro infinito no GTA V. Bora lá então, pessoal. Exatamente esse método, eu vou conciliar um glitch com o método de mercado de ações. Vou fazer duas coisas num vídeo só. Dessa forma, você vai ganhar muito mais dinheiro. Lembrando que é para o modo campanha. Se você comprou seu GTA há pouco tempo ou está começando a jogar agora de novo, não tem dinheiro no modo história, esse é o melhor método de dinheiro infinito. Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês, logo no início, aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou mostrar para vocês no mapa a localização de onde nós vamos. Bem nesse ponto, quando eu chegar lá, eu vou marcar novamente. Tem uma triangulação aqui. Então, vou fazer o seguinte. Corte no vídeo e vou aparecer já lá. Nesse local, aqui no mar, lá embaixo, bem perto mesmo do clube de tênis. É um triângulo, né? Entre o ponto que eu marquei, esse ponto e essa localização. Lá no fundo tem uma maleta de dinheiro de 25 mil dólares. Você vai conseguir pegar essa maleta infinitamente, várias vezes. Mas faça exatamente como eu vou mostrar para vocês, para você não ter nenhum problema. E junto com isso, nós vamos no mercado de ações. Como eu não tenho nada de dinheiro, eu já vou pegar a maleta. Vou mergulhar. Não precisa de roupa de mergulho. Apenas você precisa ser rápido para subir novamente, senão você morre. Sobe rapidinho. Ganhamos 25 mil dólares. Você vai puxar o celular e vai colocar a seta para a esquerda. Na nuvenzinha, vai salvar o jogo. Pode criar um novo arquivo ou salvar em cima de um jogo qualquer. Salvou! Você vai novamente no botão Options. Jogo e agora você vai carregar um jogo. Vai carregar o jogo que você salvou. Você vai nascer no mesmo local. Aí, basta você mergulhar novamente e pegar de novo a maleta de dinheiro. Lembrando que nós vamos conciliar esse método de dinheiro com o mercado de ações. Eu vou pegar mais uma vez a maleta para ficar com 50 mil. Tem que ser rapidinho para não morrer afogado. Desce, pegou a maleta, sobe. 50 mil. Você ganha 25 mil a cada 2 minutos, que é o tempo de você salvar e carregar o jogo outra vez. É 2 minutos exatos. Então, puxa o celular. Coloca a seta para a esquerda, para ir na nuvenzinha. E carrega, aliás, e salva o jogo em cima do mesmo arquivo que você acabou de salvar. Confirma. Aperta o botão Options. Jogo. Vai carregar o jogo que você salvou. Na próxima vez que eu voltar, eu já vou no mercado de ações. No mercado de ações, não é Glitch. Você vai comprar ações que estejam em baixa. Vai no celular. Internet. Dinheiro e serviços. LCN. Eu já tenho um pouco de ações compradas. Eu comprei da E-Cola. Eu tenho um pouquinho. Ela está em baixa. Praticamente, aqui, eu ia perder dinheiro. Então, o que você vai fazer? Compra em baixa. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela está em baixa. Vou pegar os 50 mil e vou gastar tudo em ações. Importante. Compre sempre em baixa. E vai vender em alta. Gastei 50 mil em ações. Agora, bora pegar a maleta mais uma vez. Mergulha. Pega a maleta. E volta. Puxa o celular. Coloca uma seta para a esquerda. Vai na nuvenzinha. Salva o arquivo. Aperta o botão Options. Vai no jogo. E carrega o arquivo que você salvou. E assim por diante, pessoal. Quando a gente voltar novamente, eu vou dar uma olhadinha no valor das ações. Se tiver em alta, eu vendo. Se não tiver, tiver em baixa ainda, você não vende. Você pega a maleta de novo. Se quiser, pode até comprar mais ações. E assim por diante. Já estamos voltando. Vou dar uma olhadinha no valor das ações. Internet. Dinheiro. LCN. Meu portfólio. Eu comprei. Estou tendo um prejuizinho ali ainda. Menos 0,13. Mas tudo bem, porque agora a ação está em alta. Quer ver? Eu fui olhar aqui no mercado, mas poderia ir no meu portfólio mesmo, clicando direto na ação da E-Cola. Então, vou fazer isso. Vai na ação da E-Cola. Vejam que está em alta. Então, eu vou aproveitar e vou vender. Porque eu tinha pouco dinheiro investido, depois eu investi 50 mil. Então, vou aproveitar e vou vender. Lógico que quanto mais dinheiro você investir em ações, quando você vender em alta, muito mais você vai ganhar. Vou confirmar. Estou com 78.909. Perfeito. O que eu vou fazer? Posso escolher uma outra ação. Por exemplo, uma ação que esteja em baixa. Não dá para comprar agora na E-Cola, porque ela está em alta. Aí, o risco de você perder dinheiro é grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um corte no vídeo. Vou procurar uma ação. Escolhi a da Flica, do banco Flica, que está em baixa. Ela tem um bom valor de venda, 230,65 por ação. Vou gastar os 78 mil nela. Perfeito. Vou comprar. E depois, vamos de novo pegar mais uma vez a maleta. Pega a maleta. Sobe. Salva. Carrega o jogo que você salvou. Volta. Verifica o valor da ação. Está em alta? Vende. Está em baixa? Compra. Compre o dinheiro que você pegou. Agora, se você estiver com muita pressa, pega apenas a maleta. Você faz 25 mil a cada 2 minutos. Eu prefiro, além da maleta, investir em ação, porque você pode aumentar muito o seu dinheiro. Se você vai ganhando dinheiro com a maleta e vai investindo tudo em ação, comprando em baixa e depois vendendo em alta, você vai ficar muito mais rico em muito menos tempo. Pega a maleta. Importante. Se você verificar que a ação que você comprou continua em alta, você não vende. Vai só pegando a maleta. Só vai vender quando você vê que a ação estiver em alta. Puxa o celular. Pegou a maleta? Tem que salvar o jogo. Depois, carrega o jogo novamente. Aperta o botão Options. Vai em jogo. Carregar um jogo. E carrega o jogo que você salvou. Dessa maneira, você vai ficar muito rico mesmo. Esse tempo que estou acelerando aqui, pessoal, é exatamente 2 minutos. É eu que estou enrolando um pouquinho, demorando um pouquinho, para explicar para vocês. Agora, quem não vai fazer explicação nenhuma, que é o caso de vocês, basta fazer isso. Vocês vão pegar um ritmo muito grande e vai fazer em menos tempo. O que demora mais é o tempo de carregar o jogo. Mas, dá 100% certo. Só trocar o personagem, às vezes, não dá certo. Carregar o jogo dá 100% certo. Vejam, vou fazer o seguinte. Está em alta. Tudo bem que está em alta um pouquinho só. Pude esperar um pouquinho mais. Mas, eu vou aproveitar e já vou vender para finalizar o vídeo. Combinado? Estou com 25 mil. Vou passar dos 100 mil. Outra dica para quem vai investir em ações. Compre a ação, só que custa de 150 para cima. Não compre a ação baixa, porque aí você vai ganhar pouco dinheiro. E outra coisa, verifique quando ela está em alta, qual é o valor máximo que ela chega. E quando ela está em baixa, qual é o valor mínimo que ela pega e o valor atual. Dessa forma, você sabe se vale a pena esperar um pouquinho mais para vender ou não. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.